Mandou o seguinte, meu amigo terminou com a mina e ela transou com outro cara que era do nosso grupo de amigos, resultado, o outro cara foi expulso e ele voltou com ela, tá, e ainda abafou o caso e quase ninguém sabe o que ela fez, como acordar o amigo? Se você quiser ajudar ele, cara, se você pegar um vídeo específico, se você pegar alguma coisa do manual da Red Pill do Thiago, algum artigo dele, que pode ajudar o cara e mandar pra ele, mano, no máximo que você pode fazer é isso. Não tem muito salvação, não. Não, esse cara aí, mano, como é que é? Ele tem a alma de gado, né? A gadice do cara tá na alma dele, velho. Pelo amor de Deus. Nem exorcismo pra resolver. É, isso aí ele tá com a alma gêmea padrão no kernel, instalado na gadice. Não tem como fazer, tá no MS-DOS instalado. É, meu. Esquece. Que merda. Tem mais áudio? Tinha mais áudio aí? Não tinha mais um, não? Foram dois, né? Foram dois, né? Foram dois. Cara, vamos falar agora sobre o seguinte, quais são os próximos passos aí do Thiago nas redes sociais, falar sobre, você acha que a Red Pill, você falou que a Red Pill, né, em off, tem tudo pra crescer, que esse conteúdo aqui vai se transformar mais pessoas, né? Porra, Júnior, eu acho assim, ó, o que me deixa, tipo, feliz pra caralho, mano, que nem tem. Entrou vários brothers, tipo, que produzem conteúdo aí também pra ver a gente, mandando superchat e tudo mais. Eu não sei, mano, eu vou falar bem a real, assim, tipo, eu sou um cara que eu não curto muito injustiça, entendeu? Então, assim, quando eu tenho meu trampo por fora e tudo mais, a questão da página é muito mais uma questão, tipo, de propósito, né? Então, assim, tipo, de ajudar outros caras do que monetizar num primeiro momento. Monetização, cara, quando o cara vê o valor do seu trabalho, ele faz questão de te pagar, entendeu? E aí, por que que eu falo, tipo, dessa questão, tipo, de injustiça, né? Porque eu vejo muito, mano, dependendo da rasteira que o cara toma na vida, ele não levanta mais, tá ligado? Tipo, isso é meio foda. E, assim, se foi alguma coisa que o cara fez porque ele ramelou, ele fez uma cagada, acho que ele tem que se fuder mesmo, entendeu? Mas você vê muito cara bom, mano, muito cara bom que, cara, deu a vida pro filho, deu a vida pra esposa, foi traído e se fudeu, entendeu? E aí você vê, tipo, além desse sofrimento que o cara tem, você tem uma outra onda, tipo, de feminismo que, tipo, esmaga mais o cara ainda e joga mais a mulher pro alto, entendeu? Então, você fala, cara, isso aqui tá de ponta cabeça, essa porra, entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo. Eu falo assim, cara, todo mundo que tem vontade, sei lá, de... Que nem eu tenho um canal no YouTube aí, tipo, quero começar a produzir, falar umas bobeiras aí, começar a colocar algum conteúdo, tipo, falado também, né? Espalhar um pouco mais a mensagem por uma outra mídia. E eu falo pros caras, falei, mano, vocês têm vontade, tipo, de... Se vocês acham que o tema é pertinente, vocês acham que vocês têm alguma coisa, tipo, do propósito de vocês atrelado com a Redpill, cria uma página, cria um canal. Ah, mas é pequeno, vai ter cinco inscritos. Mano, começa, sabe? Começa. Porque acho que quanto mais homens tiverem, eu gosto de brincar, tipo, na batalha, né? É melhor. Ponto final, né? Aí vai falar assim, pô, mas você tá... Você tá travando uma batalha contra os sexos. Falei, mano, primeiro não é uma batalha contra os sexos, tá? Essa segmentação, na minha visão, que tá vindo, né? De segmentar sexo, tipo, homem e mulher, tá vindo muito mais do lado do feminismo que dos homens. Já veio, né? Já veio, exatamente. Isso é antigo. Por nós estaria de boa, vamos ser sinceros. Por nós, cara, cara, vamos lá fazer uma família da hora, tá com uma mulher firmeza, vamos ter filho quem quiser ter, sabe? Tipo, ah, vou ter meu tempo de namoro, tipo, suave, de boa, leve, tranquilo, entendeu? E eu acho que o feminismo, tipo, esse feminismo mais radical, mano, deu uma pressionada, tipo, já pegou, tipo, a rasteira que o cara levou e ainda pisou em cima do cara, tá ligado? Então, assim, é... Incentivo os caras nesse sentido. Falei, cara, quanto maior for o batalhão nosso, melhor, entendeu? E eu costumo brincar, né? Mulheres não se sintam ofendidas, mas eu vou dar uma generalizada aqui. Eu falo que a questão, tipo, da união e honra é um trato masculino que as mulheres, no geral, não têm. Né? Então, assim, você vê muito... Porque elas não são guerreiras. É, exatamente. Então, assim, aquela coisa, assim, né? Tem muita aquela coisa, tipo, ainda do homem, né? Do homem raiz. Cara, de salvar e dar vida pra um outro cara, pra um cara que ele não conhece, por uma criança que ele não conhece. A mulher não tem essa, cara. Tipo, assim, a amiga discordando a opinião dela já tá fora do grupinho, entendeu? Então, assim, por mais que pareça que, pô, é uma batalha muito grande, vocês vão... Tem muita mulher que vai ficar contra vocês e o cara olha quatro, eu acho que não, cara. Acho que dá pra dar uma equilibrada socialmente falando, na discussão, no tema, na narrativa, entendeu? Tendo vários caras trazendo assunto redpill, trazendo assunto, cara, que traga consciência pros homens, desenvolvimento masculino, seja lá o que for. POA, game, tudo que for relacionado ao universo masculino, acho que soma justamente pra fazer um pouco de frente contra esse movimento que tá foda, velho, na moral. Entendeu? E eu falo, sabe quem são os maiores prejudicados do feminismo? Não é a gente, cara. São as próprias mulheres, elas não enxergaram isso ainda. A longo prazo são elas, né? A longo prazo são elas, entendeu? A longo prazo, com certeza. Hoje vai empoderar elas, tipo, vai fazer hoje, sei lá, uma... Vai criar uma falsa ilusão de empoderamento, mas, cara, na moral, você pega um cachorro pra viver com você se você quiser, cara. Mas o homem fica até sozinho, na boa, entendeu? A mulher passou dos 30 com todo respeito e falou, cara, tem que ter um bicho pra pelo menos sentir que tem alguém com ela na casa. A parada da solidão feminina é uma parada foda, entendeu? A mulher não tá acostumada a lidar com a solidão. Ela não foi feita pra isso. Ela não foi feita pra isso. Ela acha que foi. Ah, eu acho que foi. Que nada. Elas sobrevivem por causa que elas têm outras amigas solteiras da mesma idade. Exatamente. E aí uma fica sustentando a solidão da outra. Exatamente. Já falei isso. Não, e aí acontece aquilo que a gente já falou, que o Miguel falou no começo. Então você começa a ter, tipo assim, mulheres acima de 30 anos, cara, quadro de alcoolismo tá passando dos homens, medicamento controlado passando dos homens, entendeu? Então assim, você tem uma série de fatores pós aí de longo prazo que estão sendo desencadeados e as mulheres não deram conta, entendeu? Então qual que é a ideia? São duas frentes. Uma é fazer, literalmente, fazer uma frente contra o feminismo, tá? Ah, bater de frente. É isso aí. Bater de frente. Tipo, se eu não tô a favor, eu tô contra. Ponto final. Então eu não tô a favor, a gente vai na linha contrária, né? Tem a questão do despertar, ou seja, despertar os homens, né? Que é mega importante. E a questão do propósito, né, velho? Então, ou seja, continuar, cara. Tem mais livro pra escrever esse ano ainda, página, enfim, crescer. Participar aqui, cara, de tudo que puder, de podcast, mano, de coisas relacionadas ao universo. Acho que não só eu, mas todo mundo que vocês também puderem chamar e que vão agregar pra caralho. Acho que é show de bola. E vai atingir muita gente, cara. Cada um no seu nível, cada um no seu tempo, cada um na sua consciência, na sua experiência. Mas acho que vai atingir muita gente, cara. Então acho que é um movimento mega crescente, cara. Mega propício. Eu não sei qual que é o perfil vocês conseguem ter noção, mas eu vou falar pra vocês assim, cara. Nego fala assim pra mim, ah, mas só tem nego derrotado na sua página. Cara, se vocês vissem o calibre dos caras que me seguem... Eu tô falando assim, cara, de juiz, de promotor, de pessoal dentro da polícia. Não, mas a gente sabe. Então assim, eu não tô falando cara de banana. Eu tô falando assim, cara, são caras muito bons, médicos, pessoas tipo assim, advogados. Caras que são muito bons e que tomaram rasteira de mulher malandra, tá ligado? Então assim, acho que a Redpill, pelo contrário, é pra todo mundo, né? E eu acho que cada vez mais, mais gente vai acordar. Essa que é a ideia, né? Então, é aquilo que eu falei. Pra gente, é foda como homem, mano, construir uma parada uma vez na vida. Imagina você construir duas, três vezes, cara. Você achar que isso não deu certo, você divorciou uma vez, divorcia duas, três. Tem cara que tá nessa, cara. Tá no terceiro divórcio. Ah, mas fácil abandonar o jogo, né? Ah, não, entendeu? Então tipo assim, fala não, cara, esquece. Tipo, nem casa mais, entendeu? Trazer esse entendimento aí pro rapaziada. Mas tem homem que tem esse... Ah, eu queria... Mas eu queria... Eu vejo direto esse comentário no... Ah, por que só o Júnior pode casar? Ah, por que que eu também não posso ser feliz? Tipo, tem uns comentários assim. Tipo, por que que eu também não posso ter uma família? Entendeu? Tem gente que fica nessa, tá ligado? Às vezes o cara tem esse desejo, igual o amigo do Miguel lá, desde criança. Sim, não. Com certeza. É aquilo que eu falei, que a gente falou da brincadeira do jogar futebol, jogar basquete. Fala, cara, você pode jogar o jogo que você quiser. Só tem que ter o seguinte. Todo jogo tem regra e você pode ganhar e perder. Então, você sabendo qual jogo você quer jogar e cair de cabeça, beleza. Entendeu? Eu, particularmente, falando de mim, eu curto mulher, mano. Tipo, sim, se tiver uma mina passar um final de semana comigo, mano, vamos dar um rolê, descer na praia. Super bem-vinda, adoro. Curto mulher pra caralho, entendeu? Assim, eu sou um cara que não me vejo... Ah, mano, eu vou trabalhar meu VSC pra estar com 50 anos trincado e pegando mulher ainda. Não pegando, tipo, ah, vou sair comendo todo mundo, não é isso? Mas, tipo assim, cara, tá com uma companhia feminina. Eu gosto. Tipo, me faz bem. Eu curto, entendeu? Mas eu sei jogar o jogo. A partir do momento que já não é mais me favorável àquela companhia, tá tudo resolvido. Eu consigo seguir minha vida normalmente, na boa, entendeu? Então, eu acho que essa mentalidade do cara tem que ter, ah, gosto da companhia feminina. Não tá funcionando mais, vaza. Tipo, ponto final, entendeu? Senta o pé e toca a vida, na boa. Não precisa quebrar o coração de ninguém. Chega, tem um papo frango, fala, mano, não tá dando. E vamos seguir, quer dar o seu caminho aqui, tá tudo certo. Boa. Boa, é isso aí. É isso aí. Não precisa, dá pra aproveitar muito bem a companhia feminina com a Redpill, cara. Muito pelo contrário, acho que dá pra aproveitar até melhor, cara, exatamente. Concordo com você. É, o Biro mandou mais um superchat aqui. PS, ela é feminista e controladora e o cara é meu amigo desde os 11 anos. Tenho 30. Fico triste, cara. Ele é meu irmão de outra mãe. Abraços. Caraca. Foi o caso do cara lá que a mina traiu ele, ficou com outro cara, com amigo dele e agora ele voltou com ela. É, irmão, aquilo que eu te falei, cara. Você mostrar o meu canal, mostrar o nosso canal, introduzir ele aí, mostrar pra ele esse conhecimento e deixar ele... Exato. Não tem muito o que fazer, né, Miguelzão? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Se ele quiser terminar com ela, depende dele, chefe. Felizmente. Caramba. Pode servir pra ele despertar, melhorar, entendeu? Aprender sobre as mulheres e, quem sabe, conseguir aplicar esse conteúdo na vida dele e se tornar um homem melhor, entendeu? Pode servir como experiência, esse tipo de trauma, né?